Vai começar, vai começar, vai começar Vai começar, vai começar E as novinhas vão Joga novinha safada, caralho de diabo, tu faz o deboche Joga novinha safada, caralho de diabo, tu faz o deboche Nossa na minha peça, gravando pro tiktok Vai começar a putaria Nossa na minha peça, gravando pro tiktok Nossa na minha peça, gravando pro tiktok Joga novinha safada, caralho de diabo, tu faz o deboche Vai, desce, rebola, trava na posição Desce, rebola, trava na posição Faz biquinho pra ele, joga o peitinho e o bundão Faz biquinho pra ele, joga o peitinho e o bundão Mostra a marquinha pro seu patrão Faz biquinho pra ele, joga o peitinho e o bundão Mostra a marquinha pro seu patrão Fica de quadro Mostra a marquinha pro seu patrão Mostra a marquinha pro seu patrão Faz biquinho pra ele, joga o peitinho e o bundão Vai começar, vai começar, vai começar Vai começar, vai começar E as novinha vai Joga novinha safada, caralho de diabo, tu faz o deboche Vai, joga novinha safada, caralho de diabo, tu faz o deboche Vai, alça na minha peça, gravando pro tiktok Vai, alça na minha peça, gravando pro tiktok Joga novinha safada, caralho de diabo, tu faz o deboche Vai, alça na minha peça, gravando pro tiktok Vai, alça na minha peça, gravando pro tiktok Vai, desce, rebola, trava na posição Ó, desce, rebola, trava na posição Faz biquinho pra ele, joga o peitinho e o bundão Faz biquinho pra ele, joga o peitinho e o bundão Mostra a marquinha pro seu patrão Mostra a marquinha pro seu patrão Faz biquinho pra ele, joga o peitinho e o bundão Mostra a marquinha pro seu patrão Mostra a marquinha pro seu patrão Faz biquinho pra ele, joga o peitinho e o bundão Mostra marquinha pro seu patrão Faz biquinho pra ele, joga o peitinho e o bundão Faz biquinho pra ele, joga o peitinho e o bundão Tchau, tchau.